Vamos lá, Zé. O rapaz aqui tá um pouco alterado. É Cleidson de Souza Cruz, 28 anos, Zé. Cleidson de Souza Cruz, 28 anos. Ele tá um pouco alterado aqui, tá querendo entrar no bairro da sala da C. Vamos segurar um daqui, vamos respeitar a polícia, viu, Cleidson. Ele foi pego na BR-324, dirigindo, Zé, um Audi A3. Dirigindo um Audi A3, completamente bregado. Estava completamente bregado na BR-324. No momento, a polícia... A foto dele! Ele estava, Zé, com diversos documentos, contra-cheques falsificados. Esses contra-cheques são usados para fazer financiamento de veículos. Não é isso, comandante, que acabou que o policial vai falar. Eu quero saber de você, Cleidson. Você estava embriagado no Audi A3? Estava fazendo o que na BR, velho? Eu estava bebendo... A foto dele! Estava bebendo... Vou falar. A foto, Paulo. Eu estava bebendo e fui pra Cagazeiras, enquanto eu estava passando e tinha uns documentos, que eu trabalho na loja de financiamentos e estava muitos documentos... Estava muitos documentos no carro. E tudo real está no carro. É ele aí? A informação chegou para a nossa equipe, Cleidson. A foto dele é isso, Zé. A foto dele é do Cleidson de Sousa Cruz, 28 anos. Foi um trabalho, Zé, da equipe Força 12, durante a operação Força Azul. Aqui, o SI está trabalhando 24 horas sob comando de Romualdo. Agora você, Cleidson, foi pé com diversos contra-cheques falsificados? É, o GC está funcionando, né, Délio? Não, vocês podem... O GC? É velho igual que não tem nada falsificado em caso de financiamento do próprio cliente. Eu trabalho com veículos. Rapaz, primeira entrada, Cleidson? Nunca tive entrada em minha vida. E os contra-cheques falsificados? Aumenta para complementar a renda, mas não tem nada a ver de falsificação, não. Você com Audi A3, Cleidson? Audi A3? Pelo amor de Deus, rapaz. Está com Audi, hein, Cleidson? Fala, Manu. Comando. Comando, passa para a gente aqui o telefone de contato. 3117-6635. Está aí, Zé. 3117-6635. Está à disposição aqui, Zé? Agora, a situação é a seguinte. Foi um trabalho aqui da equipe Força 12, durante a operação Força Azul, Zé, ele foi pé com diversos documentos falsificados. À disposição, Zé. Aonde ele trabalha. Comando. Comando, passa para a gente o telefone de contato. O telefone de contato, por favor, daí. Quer dizer que, você entendeu aí, né, Calil? Ele pega seu contra-cheque de 500 reais, bota para 5 mil e você financia uma casinha, um carro. Exatamente. É um golpe que é muito praticado em Salvador. Existem alguns grupos criminosos especializados em transformar. Trabalha aonde, Cleiton? Você estresse com a gente, Cleiton, por favor. Trabalha aonde? Ele é representante, né, Comando? Representante de vendas, é isso? É. Representante de vendas. Representante de vendas. E como é a situação, Cleiton? Fala para a gente aí. Oi? E como é a situação? Financiar só para pessoas de direita. Sim, rapaz, você pega documento de golpe porque os clientes compram o próprio programa. Ah, eu vou largar o programa, eu não aguento ouvir o trate desse não. Eu vou largar, eu vou largar. E você pega esses contra-cheques, falsifica, né? Ele falsifica só para a pessoa direita. As pessoas complementam a renda. É. É todas as pessoas de direita. É. E você é a direita. Pessoas de direita? É. Agora imagine, você é representante com áudio A3 na garagem, bicho. O áudio A3 é barato. É barato, é? É. É, 16 mil. O áudio A3, 16 mil, é? Ele esqueceu de botar um zero. Ele esqueceu de botar um zero. Ah, rapaz, eu... Ai, ai. Bota o telefone aí da Adreoff. É um cara desse que chega para você e diz... Dona Leida, a senhora quer comprar um áudio. Você com onda de buzú. Você está chegando informação aqui. Você vai lá e dá seu contra-cheque para ele. Está chegando informação aqui. A informação é que esse áudio A3 custa mais de 60 mil reais. Mais de 60? Você está maluco, rapaz. O áudio A3 é mais de 200 mil reais, rapaz. Velho. Pagou quanto? 16 mil. É. E o PVA está direitinho? Não, está atrasado. Comando, o telefone aqui. Repete de novo aí, por favor. 31, 17, 66, 35. Está chegando informação. Está chegando informações aí. Vamos aguardar. Está chegando informação, comando? Está chegando. O telefone está tocando aí. Bota aí. Aqui vai se ir trabalhando, Zé. Vai se ir trabalhando sem parar. Agora... É esse aí que arromba com o cidadão de bem. O incrível disso tudo, Zé, que ele pega o dirigindo ebreagado. Dirigindo ebreagado na BR. Estava completamente bêbado, né, Cleidson? Não. 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 Estava não. Bebe o quê, Cleidson? Completamente ebreagado, foi isso? Não. Eu vou perguntar ao policial que estava na viatura, sem mostrar o rosto do comando. Você que estava na viatura, como é que foi o momento que vocês abordaram o Cleidson? Ele estava atrópago e com forte cheiro de bebida alcoólica. O cheiro muito forte, de cachaça. É. E além da alta velocidade, né? Mais ou menos quanto? Não, não dava para mensurar a velocidade. Era muito alta, um veículo potente. É. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado.